Seu futuro espelha esta grandeza Terra adorada Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada Tos filhos deste sol és mãe Gentil, pátria amada, Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos, lindos campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil de amor eterno, seja simbolo O lábaro que ostentas estrelado E diga ao verde louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas se erguis da justiça, clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil és do Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste solo és mãe Gentil, pátria amada, Brasil Bem, bom dia mais uma vez Aos que eu não tive a oportunidade De cumprimentar pessoalmente Bem-vindos todos Para mais esse encontro Na 27ª reunião plenária do Cal Brasil Peço Temos na tela A pauta que foi distribuída previamente aos colegas As sugestões que foram apresentadas Foram acolhidas E estão já incluídas Então, pela ordem Teremos na sequência A aprovação das atas Uma correção aí As atas Das reuniões 24ª, 25ª e 26ª reuniões Que ficaram As duas primeiras ficaram pendentes Nas reuniões Mas, a última Porque houve uma encrenca com o Dropbox Houve dificuldade de acesso A informação ficou para o final da plenária E com isso acabou não sendo aprovada E a anterior também Porque tinha solicitações de ajustes e tudo E acabou não sendo aprovada também Então, teremos que verificar as três Vamos tentar Esperando que não tenha havido nenhum problema De informação, de acesso Vamos tentar que possamos aprová-las já no início da reunião Na sequência As comunicações Na ordem De sempre E o item 6 Ordem do dia Discussão e encaminhamentos preliminares do plenário Para a elaboração do projeto de resolução Que cria a Comissão Eleitoral Nacional Bom, entre outubro e novembro Deveremos realizar As nossas eleições gerais Para o próximo triênio Então, antes da presidência Junto com a Comissão de Organização e Administração Proporem Vamos dizer Projeto de resolução Para via discussão Gostaríamos de ouvir o plenário As diretrizes preliminares Já que é a primeira eleição Que o CalBrasil vai organizar e realizar Então, gostaríamos de ouvir dos colegas As preliminares Particularmente Referente As eleições Para as instituições de ensino Que essa nunca foi realizada diretamente Então, temos que estabelecer algumas preliminares Então, gostaria de dedicar aí uns 30 minutos Se possível Para ouvir o plenário Ver que indicativos Que o plenário nos aponta Para elaborarmos Um projeto de resolução Que já venha Mais ou menos na direção Que o plenário Apontar Item 6.2 Apresentação da proposta Para as diretrizes curriculares Nacionais Do curso de arquitetura e urbanismo Elaborada conjuntamente Com a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura É uma apresentação Não haverá deliberação Nem votação Apenas uma discussão Em termos gerais Para a partir daí Também Haver alguma Algum desdobramento O assunto também Vai ser discutido No CEAU Na próxima semana Item 6.3 Aprovação das diretrizes Para a elaboração Da primeira programação Do plano de ação E orçamento do CAL Exercício 2014 Que tem por origem A comissão de planejamento E finanças Depois eu peço Que Quem da comissão De organização De planejamento E finanças For apresentar O assunto Me informe Porque na última hora É o colega Laércio Ótimo Muito obrigado Item 6.4 Proposta de alteração Da resolução Número 34 Que dispõe Sobre a instrução E julgamento De processos relacionados A faltas ético-disciplinares Cometidos a partir Da vigência Da lei 12.378 2010 E da outras providências Que tem por origem A comissão de ética E disciplina 6.5 Apresentação Do manual De elaboração Dos atos normativos Resoluções Deliberações plenárias E de comissões Que tem por origem A comissão De organização E administração Item 6.6 Devemos retirar De pauta Né Anderson Os dois Então Ficam prejudicados Os itens 6.5 E 6.6 Certeza? Nem apresentação? Item 6.7 Deliberação Sobre o processo De interrupção Do registro profissional Da arquiteto e urbanista Eliane Rodrigues Ribeiro Recurso Ao CalBR Originário do Cal Minas Gerais Que tem por origem A comissão De exercício Alguma observação? Colega Laércio Acho que no item Lá Da Programação Não é a programação Dos planos de ação É a reprogramação É a primeira Reprogramação Porque a programação Já fizeram O orçamento Desculpe Estava a reprogramação Veio uma correção Da comissão Dizendo que seria Programação Não, é a reprogramação É a reprogramação Já está corrigido Então Alguma observação A mais? Podemos dar início Aos trabalhos Então? Então vamos lá Iniciando então Pelo item 4 Peço que ponha na tela A ata Da 24ª Reunião Plenária Do CalBrasil Alguma observação Dos colegas Relativa à ata Da 24ª Reunião Plenária Então não tendo observação Eu vou Pergunto ao plenário Se podemos votar Se podemos Os que estiverem de acordo Com o texto da ata Permaneçam como estão Os que forem contrários Por favor Se manifestem Abstenções Então aprovada Por unanimidade Sem abstenções 25ª Por gentileza Palavra com o plenário Alguma observação Sobre a ata Da 25ª Reunião Colegas de Islaine Abstenção na anterior Não estava presente Obrigado Islaine Então fica Anotada Uma abstenção Na aprovação Da ata Da 24ª Plenária 25ª Plenária Alguma observação Quinta 25ª Reunião plenária De dezembro De 2013 Alguma observação Não Então podemos Votar Os que estiverem de acordo Com o texto Como está Permaneçam como estão Os que são contrários Se manifestem Abstenções Então aprovada Por unanimidade Sem abstenções 26ª Reunião De janeiro De 2014 Palavra com o plenário Destaque aqui Para o colega Conselheiro Francisco Bom dia Presidente Bom dia Colegas Eu sugiro Um ajuste Nas linhas 65 Dessa Dessa Ata Onde tem Na linha 65 O coordenador Da comissão De política Profissional Seria Cortenador Comissão De exercício Profissional Sim Como na sigla Como na sigla Que sucede Então por favor Vamos corrigir logo Exercício Alguma coisa a mais Sim Na página Seguinte 66 Onde diz Na linha 66 Sim Na linha 66 Destaca o coro pleno Em todas as reuniões Eu falei Destaca o coro pleno Na quase Totalidade Das reuniões Além dessa Teríamos na linha 72 No finalzinho da linha Onde tem Fiscalização E de pessoas jurídicas Seria fiscalização E registro De pessoas jurídicas E ainda E ainda Para a comissão ordinária De exercício profissional Na verdade O nome É comissão De exercício profissional Ainda que Esteja classificada Como comissão ordinária Em oposição As outras Que são comissões Classificadas Como especiais O nome da comissão Não inclui A expressão ordinária Nesse caso Nem especial Nos outros casos Então sugiro que Retire a expressão ordinária E coloque profissional Com pema hoje Que eu estou vendo Que você já fez Seriam somente Essas Presidentes Alertando Que em outras linhas Adiante Seria necessário Fazer a mesma vez Como? Sim Por exemplo A linha 185 Fala em comissão ordinária De ética Então eu queria retirar Isso Na 192 Comissão ordinária De organização As atas já são longas Minhas palavras Que estão a mais São dispensáveis Somente isso Presidente Obrigado Obrigado Colega Chico Colega Ana Karine Bom dia a todos Na linha 135 Aliás Na 134 Explica que sendo apresentado 133 Não 133 O plenário Não deveria Simplesmente Antes de referendar Simplesmente referendar O voto do presidente Do CalBR Ao invés de modificá-lo Porque terminou Ficando a frase Sem sentido Ao invés de modificá-lo E na linha 193 Só uma correção No meu sobrenome Que o Souza Com essa 93 Souza Com essa Alguma observação Mais Colega Cláudia Tem uma observação Da ata Eu gostaria que Confasse aí Que eu pedi Que eu justifiquei A ausência na parte Da manhã Que a gente lê Paulinha Eu pedi A justificação Eu mandei Para a presidência Do carro Uma justificativa Porque eu não tive Presença na parte Da manhã Não contei Uma justificativa De ausência Na parte Da manhã No item 1.1.1 Não, não Pode deixar Aí Assim Eu justifiquei Que eu tinha Eu ia chegar atrasado No primeiro dia No período da manhã Do primeiro dia Acho que a reunião Foi de um dia só Foi Foi de um dia só Nem precisa Viu No período da manhã Só porque a reunião Foi de um dia Apenas No outro dia Foi já A plenária Entriada E a dúvida É Presidente No processo De votação O registro De ata Que começa Na linha 176 Ela é bem Sucinta É isso mesmo? 176 176 Formação Das comissões 2014 Inscrições Houve Algumas Dúvidas Algumas coisas Que foram Conversadas Com o plenário Que não constam Dessa parte Da Ata Ela é bem Sucinta É isso mesmo? Tem na linha 178 Adiante 176 Adiante Não Sim Sim Mas eu digo Tem o título E vem em seguida O descritivo Após a entrega Das células Foram preenchidas As vagas Para as comissões Ordinárias Especiais Sendo que E aí vai até A linha 203 E na verdade Está falando Das pessoas Compõem Mas na verdade Houve algumas Discussões Que não estão Constando em Ata Inclusive a questão De desempate De comissão Algumas ações Que nós discutimos Dentro da Reunião Que acabaram Não constando Na ata Da reunião Eu pergunto A mesa Pergunto aos colegas Se isso realmente Não deveria constar Em ata Para até Dirimir dúvidas futuras Bom Aí fica A critério Do plenário Porque Para efeito De De ata De comprovação Importa mais Os resultados Se Por algum motivo Os colegas Entendem Que é bom Que conste Outras informações Naturalmente Nós podemos Incluir Não haveria problema Normalmente Eu tenho orientado Solicitado Não orientado Mas solicitado Que as atas Contenham O que é importante Para Registro de decisão Mas fica A critério Do plenário Se quiserem Incluir mais Detalhes Das discussões Podemos incluir Colega Francisco Eu queria Ponder Em relação A isso Primeiro Uma manifestação De apoio A esse A essa prática Que tem sido Adotada De Se estabelecer Atas Minimamente Simplificadas Resumidas Sem perder Naturalmente Nada do essencial Evitando Então Documentos Muito Longos Uma vez Que nós Temos Também As gravações Para em qualquer Situação Se poder Recorrer A elas Agora A mais do que Isso Eu Entendi Naquele momento Do ponto de vista Do que foi decidido Que foi uma decisão Dirigida De uma nova norma Realmente Eu acho Que o que consta Da ata Explicita O que foi decidido Então Eu me manifesto Pela manutenção De como ela está A colega Obrigado Francisco A colega Daniela Estava Me alertando Aqui Sobre os pontos Que não tinham Sido incluídos Por terem sido Considerados Necessários Mas Eu discordei Acabei de discordar Aqui da nossa Chefe de gabinete Acho que pela primeira vez E Eu Acho que Realmente Tem certas Questões Que devem Constar Em ata Houve uma Discussão Importante Para mim Muito Importante Que foi Sobre O voto De desempate Do presidente Previsto em lei Houve a discussão E houve uma votação E eu entendo Que esse Esse item Deve ser de fato Incluído Eu vou Então suspender A aprovação Da ata Vou fazer Vou pedir Que seja feita A partir da degravação Uma Uma informação Sucinta Daquela discussão E votação E seja incluído Então Suspendo A aprovação Da ata Até que tenhamos O texto Para apreciação Dos colegas Conselheiros Muito obrigado Colega Eduardo Bom dia A todos Os colegas Eu vou Pela mesma Linha sua Eu acho Que tiveram Comissões Inclusive Que foram Por unanimidade Quer dizer Os cinco membros E outras Que não Tiveram votação E a impressão Que dá Que foi tudo Tranquilo E tal E não foi Uma discussão Boa Uma discussão Profícua Enfim Uma discussão Resultou Neste Neste Processo Esse processo Que precisa ser Relatado Então eu vou Pela 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 Cerrada Cerrada Não foi Uma disputa Qualquer Perfeito Perfeito Então Está acolhido Também No mesmo sentido A sugestão Do colega Geraldine E depois Se passe a limpo Coloque no procurador Todos os ordinários Que tiverem Desculpe Geraldine Desculpe Eduardo É que ambos Foram coordenadores Da comissão Então Prestaram serviços Importantes Bom Afora Vamos dizer Mesmo suspendendo A aprovação Nesse momento Há alguma Indicação a mais Para incluir Ou ajustar Na ata Que aí já faremos E quando retornar Já retorna Ajustado Não Então Fica Suspensa Até a segunda Segunda Ordem Até a verificação Na degravação As discussões E as inclusões Então Vamos lá Próximo Item Da pauta Da ordem Do dia Da nossa pauta Comunicações O CAO Não está presente? Não O coordenador do CAO Não está presente Então Vamos lá Ouvidoria Dez minutos Como de hábito Eu peço Quem é o coordenador Do CAO Agora? Ainda é O IAB Ainda é O IAB Até a próxima semana Quando haverá A reunião Do CAO Colega Tibirissá Bom dia a todos Eu queria relatar Um avanço Significativo No atendimento Aos colegas Os coordenadores Das comissões Eles aprovaram A criação De um espaço Especial Para a ouvidoria Em todas as reuniões Das comissões Entendendo Que o colega Que recorre A ouvidoria Ele já passou Por experiências Dentro da nossa estrutura E que quando ele chega A ouvidoria É a última esperança Que ele tem De solução Do seu problema E qualquer que seja O problema Do colega A hora que ele chega Na ouvidoria Esse é o problema Mais importante Para ele Por menor que seja Ele merece Uma atenção especial E o conselho Diretor E os coordenadores Então eu queria Relatar isso E agradecer Aos coordenadores De comissão Essa compreensão Desta necessidade A ouvidoria Está Iniciando Iniciando Não, digamos Retomando Os trabalhos Visando A implementação Da rede Integrada De atendimento Com os Técnicos Especializados Em teleatendimento Em rede social No sentido De a gente Procurar Com o menor prazo Possível Poder implementar Esse serviço A nível nacional No nosso atendimento Isto vai trazer Sem dúvida Um alinhamento Nas informações Que os nossos Colegas recebem Porque Como São os mais Variados Aspectos O nosso Colega Ele tem tido Realmente Às vezes Informações Informações Equivocadas Agora mesmo O colega João Edmundo Estava relatando O caso Da Casa Cor De Santa Catarina Em que Pelo fato De que um colega Tirou fotografia Com uma equipe De seis Em frente Ao espaço Que ele tinha Criado Estava sendo Exigido A ele RRT Seis RRTs De autoria E coautoria Além disso Foi exigido Seis RRTs De execução Então Passa por uma série De incompreensões Que de alguma forma E isso Que eu acho Que esse espaço Que os coordenadores Estão criando Vai nos ajudar A criar Uma Uma forma Abrangente De abordar Essas pequenas Questões Que podem ser Pequenas Mas Para quem Está vivendo Esse problema É um inferno Então Isso vai ser Muito importante Então Um outro Aspecto Também A ouvidoria Dentro Dentro Dessa postura De uma ouvidoria Proativa De buscar Sempre Colaborar Com o Cal No sentido De identificar Problemas E buscar Soluções Tem colaborado Bastante Com a administração Na identificação De pequenas falhas Que podem Estar ocorrendo Para que a gente Possa sempre Melhorar o nosso Serviço Então A gente Começou Este ano De 2014 Com Bastante Ímpeto E animação Entendendo Que estes Caminhos Que nós estamos Buscando De centro De serviço Compartilhados De rede Integrada De atendimento De espaços Privilegiados Para os Colegas Que demandam Ouvidoria Serem atendidos Com mais Rapidez Vão sem dúvida Produzir um efeito Na vida diária Dos nossos Colegas Então queria Agradecer A colaboração Que a ouvidoria Tem recebida Na busca Desses resultados Muito obrigado Obrigado Tibirissá Na sequência Vamos entrar Nas comissões Especiais Convido aqui O colega Francisco Para fazer o relato Da comissão De exercício profissional E na sequência O colega Napoleão Da comissão De ética e disciplina A gente só Alertando Que pela ordem Consta primeiro As comissões especiais Desculpa Estou gripado Estou meio zonzo Agradeço Pela ajuda Do colega Francisco Então As comissões especiais Podemos começar Pela comissão De relações internacionais O colega Geraldine Na sequência Comissão de política profissional E depois A comissão De política urbana E ambiental Bom dia Presidente Bom dia A todos Conselheiros A comissão De relações internacionais Ela se reuniu Na última semana Sexta-feira Na cidade de São Paulo Nós tivemos ali Como assunto Principal Para a discussão Da nossa pauta O debate Sobre os memorandos De entendimento A serem firmados Entre o CalBR E diversos conselhos E ordem profissionais De arquitetos De outros países São assuntos Que já estavam Na pauta Da comissão De relações internacionais Já vinham sendo Acompanhados Pela presidência E pelo conselho diretor Desde o ano passado Alguns Inclusive Nós já tomamos Conhecimento Aqui no plenário Destaco Apenas O memorando Com os Estados Unidos Que é uma participação Que o conselheiro Fernandinho Teve Num evento Em Denver O ano passado E essa participação Dele Presencial Possibilitou Um avanço Na construção Desse memorando Para que o Cal Para que a gente Possa Firmar Isso com toda Segurança É um assunto Que traz Muita apreensão Por parte dos colegas A vinda De profissionais Estrangeiros Para exercer A profissão No nosso país Acho que isso Causa mais Preocupação Do que o inverso Do que a ida Dos nossos colegas Para o exterior Então a comissão Tem Tomado muito cuidado E trabalhado A matéria Com muita Com muita atenção Com muito cuidado Nessa mesma linha Nós discutimos Também A possibilidade De termos Uma Minuta padrão De memorando De entendimento Entre o Cal E outros conselhos Profissionais Dentro da perspectiva De facilitar O nosso trabalho Aqui no Cal E na sequência Também a própria Implementação Daquelas ações Que estiverem previstas No memorando Como todo mundo Aqui já bem sabe No ano passado Nós firmamos Um acordo De cooperação Com a Ordem Dos Arquitetos De Portugal Foi o primeiro E nessa sequência Isso abriu A possibilidade Do debate Interno Na comissão Portugal tem Uma particularidade Que é A questão Do tratado De amizade Firmado Entre o Brasil E a República Portuguesa O que diferencia Da discussão Desses memorandos Com os demais Com os demais países Mas sem Deixar a importância De cada um deles Então esse foi Um momento importante Na nossa reunião E também Uma outra parte Que também exigiu Bastante atenção Já visto que nós tínhamos Contamos com a presença Da colega Conselheira Laís E do Conselheiro Daniel Nessa reunião Então nós fizemos Uma atualização Sobre os passos Que foram dados No último ano No âmbito Da comissão De integração Do Mercosul Da Cian Que já é uma velha Conhecida Nossa aqui também Há uma grande Preocupação Nesse campo Porque a partir De 2015 Nós teremos Os protocolos De Ouro Preto E Montevidéu Em vigor E isso quer dizer Que o governo Brasileiro Firmou lá atrás Em 1996 Os acordos Em que prevê A circulação De serviços No âmbito Dos estados Membros do Mercosul Incluindo aí Agora mais recentemente A Venezuela E também contando Com o retorno Do Paraguai No contexto Do Mercosul Então nós fizemos Uma leitura Bastante atenta Contribuições No texto Do acordo marco Que é um documento Que prevê Esse registro Temporário Dos profissionais Então como nós já temos Resoluções Que tratam de registro E de registro temporário Nós teremos aí Para 2015 Que fazemos Uma adequação Dentro desse cenário Isso Obviamente Já amparado Pela legislação Brasileira Então nós fizemos Um debate Sobre esse documento E o outro documento Ainda no âmbito Do Mercosul É um documento Chamado Regimento Acho que nós já expressamos Também a nossa Preocupação recente Sobre isso Em informes anteriores Da CRI Mas a partir De novembro De 2011 Foi informado A plenária Dessa comissão De integração Do Mercosul Que envolve Além da arquitetura As outras Engenharias As engenharias Agronomia Geologia Enfim Aquela centena De profissões A qual estávamos Atrelados No conselho Pregresso E foi informado Em 2011 Que o CAL Foi constituído Em lei E que portanto A discussão Sobre arquitetura Passa a ser tratada De doravante Com o CAL Entretanto Não houve plenária De lá para cá De novembro De 2011 Foi a última plenária Acontecida Na cidade de Assunção No Paraguai E o CAL Ele permanece Como membro Convidado Das reuniões Da coordenação executiva Mas ele ainda Não integra Oficialmente A CIAN Que é Oficialmente O grupo de trabalho Do Meio Cossul Para tratar Dessas matérias Porque não houve plenária Em 2012 Nós tivemos Uma crise E o afastamento Do Paraguai O que inviabilizou A realização De plenária E estava previsto Para acontecer Em novembro Do ano passado Quando os nossos Colegas uruguais Pediram Que fosse Postergada A reunião Para o próximo Mês de março De 2014 Com isso O CAL Ainda não está Incluso Como membro Oficial Da CIAN O que deve acontecer Na próxima plenária Relatamos também Que está previsto No próximo dia Dezenove De fevereiro A participação Do CAL BR Confirmada A participação Do presidente Aroldo Na reunião Da coordenação Executiva Essa coordenação Executiva Da CIAN Vai discutir O regimento E o acordo Marco São os documentos Que a gente Se debruçou Na última reunião Da CRI Também foram tratados Rapidamente A possibilidade Da participação Do CAL De uma maneira Mais efetiva Na próxima edição Que será a sétima Do Fórum Urbano Mundial Que acontecerá Entre os dias 5 a 11 de abril Na cidade de Medellín Na Colômbia Nós entendemos Que seria importante Um diálogo Com a Comissão De Política Urbana Tendo em vista Que o CAL Agora é membro Tem assento Como titular No Conselho Nacional Das Cidades E esses dois Fóruns Trabalham De uma forma Muito estreita Muito íntima Então é importante Que o CAL Assuma agora Essa responsabilidade No âmbito Do Ministério das Cidades Do segmento Entidades Profissionais Acadêmicas E de Pesquisa Também buscamos Atender uma demanda Que recebemos Na CRI Sobre um evento Fit Series Que o conselheiro Roberto Simão Participou no ano passado Quando esteve Na sede do Riba Discutindo o memorando De entendimento Do CAL Com o Riba E é um evento Que trata de cidades Saudáveis E o CAL Recebeu essa demanda Para apoiar Essa atividade Então Nós também Entendemos Que seria importantíssimo O CAL Contribuir Com esse debate Uma forma De apoio institucional E que no futuro Poderíamos ampliar Esse assunto Porque temos aí Com certeza Diversos colegas Brasil afora Que também Tratam desse Desse tema É isso Vinícius Você tem uma Por favor Bom dia Bom dia a todos Eu queria apenas Complementar O informe de Geraldine Afirmando que O acordo Com o EAE Que é o Instituto de Americanos Arquitetos Já está finalizado Entre as duas partes Precisa só Da assinatura E também Com o acordo Com a NAAB Que é a agência Que acredita Os custos Nos Estados Unidos Que é a ação Conjunto Da SEF E da CRI E a excelente notícia Também que eu tenho Para dar É que antes de ontem Nós recebemos Uma notícia Que o presidente Haroldo Pinheiro Vai receber Vai ser homenageado Pela EAE Com a medalha presidencial E com a membership Um membership Vai ser o membro honorário Do EAE Então isso aqui É uma coisa muito importante O reconhecimento Do trabalho Do presidente E também Do conselho Como um todo Então essa Essa medalha Será entregue No encontro Da EAE Em Chicago Em junho Encontro Anual deles E que será Uma excelente oportunidade Para firmarmos Assinarmos Esses dois acordos Já que a NAAB De deverá estar presente Obrigado 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 Eu soube ontem Também Por internet Do colega Fernando Desse ofício E é um gesto diplomático Do Instituto Americano de Arquitetos Que eles deviam A presidência De outras organizações De outros países A presidência De organizações De conselhos Ou organizações regionais Como a FAPA Ou internacionais Como a UIA Então é um gesto diplomático Que eles têm Uma autoridade Que eles têm Para receber Um tiro Para o seminário E é interessante Que talvez no futuro Vale apenas O tal Refletir sobre isso Que é uma Como dizer Seria uma 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 Aproximação Que só o tal Pode fazer Os institutos Os sindicatos As associações Podem até criar Também O registro Honorífico Assim É só o tal Que poderia fazer Então algo É interessante O IAE tem usado Esse gesto No caso Eu atribuo Muito mais A participação De o colega Fernando Na reunião Que houve no ano passado Que eu não pude ir Felicitei então O Miguel também Não podia ir Então Decidimos Indicar o Fernando Como membro Da comissão Para representar O presidente Naquele encontro Do IAE Que foi relatado Aqui ao plenário Pelo Fernando E que derivou Também Todas as conversações Que vêm acontecendo Dentro da comissão De relações internacionais E o seu congênito Do IAE Então eu agradeço A Fernanda Que mais O seu fiato E registro Que alguns outros Ex-presidentes Alguns outros Ex-presidentes Do IAE Receberam Essa comenda Também Essa 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 Simpatia Do IAE E de cabeça Eu me lembro Do colega Miguel Pereira O colega Fábio Penteado E se não me engano O Flávio Léo Jardim da Cerveira Também E mais recentemente O colega João Chubicica O presidente Da Federação Panamericana De Arquitetos Também Recebeu Essa distinção Muito obrigado A E a Fernanda E vamos lá Vamos responder Ao exercício Do IAE Então Pela ordem A comissão De política profissional O colega César Não está presente O colega Gilmar Vai fazer Relar Não 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 Eu não Passo mais Eu não É Não 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 É Nesse sentido Eu acho Que Seja mais adequado Algum colega Também pode detalhar O que é a que são tratados nessa primeira reunião. E, em seguida, o relator é que a comissão vai procurar trabalhar com temas mais ligados à implementação entre os canteiros estaduais. O que me recorda são dois temas que ele já fez, que era fundamental. Um é relacionado a uma campanha de valorização internacional e o outro é a discussão, um jeito de implementar o tema do qual é o mínimo profissional. Além disso, eu acho que existe um tema, que eu acho que a colega Napoleão já colocou nessa reunião, que é a certificação profissional. É um tema que a gente viu, acho que é fundamental essa comissão discutir. Porque outros conselhos já avançaram muito nesse processo. E, por coincidência, naquela reunião que vem para o Conselho de Administração, eles têm uma campanha muito interessante, relacionada exatamente a esse tema. E eu acho que é um tema que a gente pode avançar e pode discutir na comissão. Mas, de qualquer forma, os colegas particulares da reunião têm mais informações detalhadas para informar o plenário. O colega Monato já finalizou, ele estava aqui a gente se reunindo, pode comentar. Monato? Tem o Napoleão, pode comentar. Eu só queria observar sobre o assunto que surgiu na comissão, sobre a decisão plenária do saldo de Santa Catarina, que preencheava a própria personalidade de falar o milho profissional às horas de trabalhar. Então, a gente fica na comissão, a gente fica na comissão, e a gente fica na comissão, e a gente fica na comissão até fora da reunião. Então, esse é o relato da comissão. De fato, nós já havíamos combinado em uma reunião, e isso foi realmente extenso, e isso nunca tinha acontecido. Normalmente, eu me reúno com os coordenadores das comissões, rapidamente, para dar andamento, para desenvolver atividades de cada comissão. As comissões ordinárias, isso acontece sequencialmente, apesar de fazer por obrigação se reunir na reunião do Conselho Diretor. Tem os relatos também específicos dos coordenadores das comissões, em caminhamento, para tratar, vamos dizer, dos desdobramentos administrativos, dos atos das comissões. E isso não tem acontecido com regularidade com as comissões especiais, e particularmente com a Comissão de Felicidade Nacional, nunca tinha acontecido. E isso, obviamente, prejudica o bom andamento e o bom desdobramento das propostas, dos encaminhamentos das comissões. Todos sabem que o Conselho, que tem uma partida pública, que subordina a legislação processual, que não tem nada a ser, como é, por exemplo, em uma associação, em um instituto, ou em um sindicato, onde se toma uma decisão, já pode se pegar o talão do chefe e sair resolvendo os problemas. Aqui tudo tem que ser ajustado, encaminhado, e, enfim, é um... Às vezes, tem que deslocar o valor de um lado para o outro. Tudo é extraordinariamente difícil. Vou aproveitar até, fazer os parênteses aí que eu tenho que acessar nada aí para comentar isso. Eu fui funcionário público na década de 80, antes da lei de 1966, naquela época, na hora da seta lei de venda e tudo, então, eu tinha uma certa agilidade, eu chefeava uma área de arquitetura e engenharia. da Câmara Federal, da Câmara dos Deputados. E tinha, vamos dizer, as coisas da Câmara. Hoje, realmente, nós conseguimos atingir em casos de complicação na administração pública. É impressionante, muito difícil. Então, para que nós possamos movimentar, fazer acontecer qualquer coisa, é muito difícil. Os colegas aqui que atuam na administração pública, na Carine, a Cláudia Fires e outros mais aqui, certamente sabem do que eu estou falando. A distância entre a intenção, a vontade e a realização de qualquer coisa é muito difícil, ainda mais agora, pela nova forma de tomada de contas do Tribunal de Contas da União, que não adianta só comprovar que contabilmente, processualmente, as coisas foram feitas corretamente. tem também que preparar a informação de que se atingiu uma finalidade específica da autarquia, do órgão público, com aquele gesto. Quer dizer, a auditoria do Tribunal de Contas não é só sobre a contabilidade, se foi tudo feito direitinho, não. Tem que comprovar que aquilo é da finalidade da autarquia e que houve sucesso. Então, isso, por um lado, é muito bom, por outro, vamos dizer, toma mais tempo e tudo. Isso, associado às demandas dos caos estaduais, pedidos de informação, isso, aquilo, aquilo, outro, que vai deslocando os gerentes, os funcionários das suas atividades cotidianas, para atender também, torna tudo muito difícil. Então, quando uma intenção de uma comissão não chega ao presidente imediatamente ou corretamente descrito, ou vai por um caminho mais portuoso, às vezes nem chega à presidência. Quando a comissão simplesmente encaminha a um funcionário, o funcionário, às vezes, se desdobra ali com outros assuntos e isso acaba chegando à presidência um mês depois, ou nem chega. Então, essas reuniões, esses encontros, mal comparando, guardando as dúvidas proporções, é como a reunião de um prefeito com seus secretários, do governador com seus secretários, para poder acertar andamento administrativo às decisões políticas. Então, daí, temos que ter demorado quatro horas, mas foi extremamente produtiva e acertamos algumas ações para o futuro, para recuperar tempo e alinhar com outros procedimentos que vinham acontecendo já, ou via SEAL, ou via a própria presidência, a própria administração do CAL. Então, acho que foi muito positivo e deverá render bons frutos, inclusive, alguns assuntos que eu solicitei que também fossem dados, dada devida prioridade, nas discussões da própria comissão de política profissional, para termos uma massa crítica mais forte sobre, particularmente, ações legislativas do CAL Brasil. Bom, então, agradeço aí o relato da comissão e a oportunidade de citar isso e reiterar o convite aos coordenadores das comissões, sempre que possível, no período de reunião da comissão, ou me convocar para estar presente em determinado momento para discutir diretamente com a comissão, ou vir a alguma outra sala de reunião do CAL para a gente conversar e levar adiante. No meu entendimento, inclusive, quando formos tratados de revisão do Regimento Geral, como o Francisco falou aqui um pouco antes, acho que deveria ficar bem esclarecido no Regimento Geral que o presidente, justamente porque é a obrigação de desdobrar, de dar consequência aos atos das comissões, que ele seja entendido e considerado como membro nato de todas as comissões, que ele não compareça às comissões como um visitante, que ele seja considerado membro nato de qualquer comissão. Ao chegar, ele não está interferindo no bom andamento do trabalho da comissão. Pelo contrário, ao comparecer à comissão, ele pretende demonstrar seu interesse e se inteirar e dar desdobramento às ações das próprias comissões. Então, fico aqui essa disposição, que eu creio que será de qualquer presidente do CAL, Brasil, de estar mais presente e acompanhar mais diretamente os atos das comissões. pela ordem, a comissão de Política Urbana, colega Paulo Armindo. Bom dia. Naturalmente, houve, como nas demais comissões, uma reestruturação com as eleições dos novos membros de CAL. Nós prosseguimos, uma vez que, no final do ano passado, nós estabelecemos uma linha de atuação da comissão, através daquele documento Poli21, para a dígima de coadir, nós avançamos numa coisa que chamamos... Esse documento enfatizava duas coisas. A criação de um sistema de monitoramento do processo de urbanização e impactos ambientais e também o desenvolvimento de critérios de seleção de espaços para a implantação desse sistema. Bom, a ideia básica é o seguinte. A nossa comissão, como o próprio nome diz, ela trata da política. Não é uma questão de boas maneiras e de nossos membros no tratamento.